Olá people! Como é que é? Tudo bem com vocês? Fala Mr.Dog! Com mais um episódio do BCs! No último episódio ficámos aqui, nesta ponte! Que é preciso passar por cima do galão, lá para o outro lado! E vamos a isso! Então eu estava aqui com uma ideia, eu fiquei aqui no último episódio e ainda estive um bocado a analisar deixa eu passar aqui o piolho, estive aqui um bocado a analisar a situação. Então a gente tem direito aqui, temos direito a 29 mil dólares, só podemos usar 12 estradas portanto, a gente vai utilizar uma coisa assim o máximo de estradas que a gente pode utilizar, vou utilizá-las aqui então vamos fazer só assim peraí, peraí, vou dar aqui um zoom endireitar esta cena aqui e tal e calhar vai ficar só assim, né? Agora a gente é criar uma infraestrutura uma infraestrutura para sustentar isto e eu estava eu estava com uma ideia uma coisa tipo assim uma coisa assim, tipo mais ou menos isto estão a ver? Fica assim, talvez irei por outra ali peraí, para cima far away, eu acho que assim ok, agora vamos por aquela aquela situação que é assim que é o truque da pirâmide, uma coisa assim agora fica assim meio torto, mas a gente já endireita portanto, não se preocupa também não pronto, já está assim agora vamos tentar também economi... esqueçam está complicado de dizer economizar mesmo se também não disse corretamente bem correto eu vou perceber a endireitar isto, peraí peraí, a minha vó está meio roca ainda pessoal, da Lisboa Games Week apesar de não ter andado a gritar mas está meio roca a gente agora faz assim como é que está tudo far away se está aqui colado, oh maluco porra, está bem, deixa-te andar deixa-te andar, tudo far away isto é mesmo a coisa que é a minha fucking face isto é mesmo a coisa que é a minha fucking face vamos só aqui agora para baixar este sendo assim a gente também pode utilizar aqui para sustentar viste que ainda temos dinheiro vou também se calhar sustentar a ponte criar assim um triângulo aqui vamos ver e com o cabo este sustentar a ponte vamos ver deixa lá ver ok, peraí que isto não está a correr bem eu acho que o problema também está aqui porque eu acho que ele não vai segurar está meio bugado ainda ao jogo portanto não se preocupe que eu também não ok, então vamos aqui trocar este coisa e vamos alterar a parte de cima visto que ela não segurou vamos alterar para ferro ok, ok o problema é que isto vai-me ser pesado provavelmente eu preciso de mais um ferro aqui peraí, 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 peraí que eu estou aqui com uma dificuldade de entender aqui o raio dos ferros como é que é possível tu far away maluco estás a brincar com a minha cara? pronto, está a ver? eu quero mexer isto e não dá meu what the fuck? ele assim não se... mas porquê que ele agora não está a segurar ali? peraí, peraí vamos passar para aqui um cabo lá para cima porque ele está-me a cair ali vamos pôr aqui outro deixar um intervalo, né? pronto vamos apagar tudo de novo vamos fazer tudo de novo acima um bocado de curvo vou fazer mais uma eu acho que está bom não? ok, agora vamos fazer assim o máximo essa parte está a sustentar a ponta agora vamos fazer o tral truque das pirâmides outra vez porque ela a partir dos ferros não estava a segurar então eu fiz a meia curva que é para o peso ficar todo do lado dos ferros olha para estes picos todos mamar vamos lá então aqui endereitar os ferros assim, vai dar para pôr um bocadinho mais altos não? só para ficar tipo fixe, estás a ver? ok, 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 ok já está agora vamos trocar estes ferros e vamos trocar e vamos fazer aqui e vamos trocar este para aqui e este para ali acho que está bom, não? está segura, mas eu quero dar-lhe aqui mais uma só para dar aquele como vir será que conseguimos? será que... filha da bala, mano filha da bala outra vez, outra vez, outra vez vamos tentar mais uma vez pode ser que tenha bugada meio tipo WTF is this? será que eu preciso mais de uma estrada? eu acho que preciso mais de uma estrada eu acho que preciso mais de uma estrada epa isto é tão bugada eu acho que preciso mais de uma estrada mas eu não sei se este é dinheiro suficiente eu acho que preciso mais de uma estrada pessoal mas aqui adiciona mais uma estrada vamos lá ver se ela é segura se ele se segura aqui vai precisar da educação ok, já passamos o budget fuck mais uma estrada não é mais uma estrada não é portanto, vamos aqui eliminar isto por este ferro ok esta estrada não é eu acho que o problema está o problema está eu acho que o problema está na inclinação da ponte não 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 toques no baléu não toques no baléu tu passavas sem tocar no baléu por que vais tocar no baléu expliquem por que vais tocar no baléu não tens de tocar no baléu não oi what the fuck conseguimos conseguimos fuck 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 já está pessoal fizemos 26 de budget tínhamos 29 de budget fiz e gastámos 26 não quer saber vamos next ok, temos 24 e temos 2 carros para passar em 16 metros de Uber Pass a gente já fez uma ponte igual a esta o que é que eu tenho direito coisas easy se calhar um limite de estrada vais passar por cima até 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 agora é fácil deram-me um budget tão grande claro agora vamos ter que endireitar olha assim 3 2 1 endireitado endireitado agora ferro já que podemos gastar vamos pôr ferro só posso pôr 6 ferro e que agora já me estás a lixar agora já me estás a lixar com a situação esses ferros ai esses ferros então vamos ter que fazer assim espera ai senão não vai dar senão não vai dar pessoal não vai dar não vai dar não vai dar não vai dar foda-se anda lá mano vais ficar sem isso estou cagando por ti meti-me um ferro meti aqui um ferro deixa eu ver se o gajo chegou mas deve segurar ai é toda bamba maluco está toda bamba ai ela mesmo um passou um passou e o barco govite lá o titanic transportes pedros pesados e agora vem lá o carroças carrinha da família que nem deve passar porque ela é pesada oh my fuck para que é que eu fui falar para que é que eu fui falar digam-me 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 que é que eu fui falar a gente vai a trocar oh a gente vai a trocar aqui jagon tá tipo bué de forte puta da fonte ui mas ela ali está está meio perigosa ela é perigosa vamos ver então come on baby come on come on eu não sei se estou a gravar comigo atenção se tiver a usar comigo vou ter que usar este micro da câmera vamos lá vamos lá não me te fodas ela acho que ela pode estar aqui iiii la la já está já está já está já está já está já está estes pontos para mim já são fáceis pessoal estes pontos para mim já são fáceis mas vamos ficar por aqui fazemos dois por episódio o episódio já vai grande acho que já vai com quase 16 minutos depois dos cortes cortes capaz de encolher um pouco e é isso espero que tenhas gostado não esqueça de deixar aquele teu like aquele teu favorito subscrever o canal caso se estes pro escritor é só clicares nesse botão em vermelho aí em baixo que recebes logo todos os vídeos na box quase todos os vídeos portanto like e favorito comenta e é isso segue a gente nas redes sociais que é twitter e facebook que a gente não tem instagram eu tenho o meu pessoal eu devo ter o dele portanto é isso like e favorito fui para lá e tomando